As edições mais valiosas foram as pessoas com quem trabalhámos. Neste disco temos vários convidados, todos de luz para nós. O Neuzerf entra numa música que é muito diferente daquilo que nós já fizemos em Melec. Uma música que na verdade parte da concertina. Emostou-nos a voz dele, o tema Boom. O Neuzerf apropriou-se da música, refez a música completamente, a parte melódica. É uma canção tipicamente, tem o verso, tem o refrão, tem uma ponte, tem o refrão. Portanto é uma estrutura clássica de canção. A música inicialmente já era bastante diferente e tinha bastantes universos que são um bocado distantes do nosso. Mas eu acho que a voz dele trouxe realmente uma nova dimensão à música. E ficámos impressionados com aquela voz mais grave. E a música no final ficou muito melhor do que inicialmente era. E nós estamos muito gratos por esta colaboração. Eu já gostava dele antes e agora ainda gosto mais dele. Obrigado, Neuzerf. Um abraço. O Filipe Melo veio tocar piano no tema que dá no Amaldisco, no tema Aurora. Ele deu as suas sugestões, mas sobretudo deu a sua interpretação e a música passou por um nível estratosférico. Foi todo um processo muito interessante. O Filipe é uma pessoa incrível que conseguiu colar-se muito bem naquilo que nós tínhamos idealizado para este tema. A música como um todo ficou quase do outro universo. Eu conduz-se aquilo e vou imediatamente para o outro sítio. Eu acho que isso é muito interessante. A música ficou assim mais... Com um gostinho mais especial. Muito boa pessoa, muito fácil de trabalhar. Isso foi espetacular. Estamos muito felizes por ter trabalhado com ele. O piano realmente soa muito, muito bem. E isso podem ouvir na música. Foi-se um momento especial das gravações. Gostámos muito de trabalhar também com o Filipe. Obrigado ao Filipe, grande músico e uma pessoa muito especial para nós. A segunda colaboração que tivemos foi a Mari. Mari Rodrigues, vocalista do grupo espanhol Chambau. Ela tem um timbre muito único e que basicamente acrescenta algo que os nossos instrumentos nunca poderiam fazer. Nesta música nós tínhamos a ideia de ter um convidado que cantasse em espanhol. Porque toda a música nos remete para um ambiente mais ibérico, mais espanhol. Curiosamente foi uma música que nós começámos a ensaiar dois anos antes de a gravarmos. Descobrimos que ela já conhecia o Esmelec há algum tempo e nos acompanhava, o que facilitou imenso todo o processo de comunicação. E penso que a música ficou também muito mais forte com a presença dela. E ela é uma pessoa super divertida e foi um gosto tê-la a trabalhar connosco. Foi uma bela experiência conhecê-la musicalmente e conhecê-la como pessoa. Um ponte de amor é precisamente aquilo que nós precisamos. Muito obrigado a Mari e esperemos voltar a cruzar-nos a Alguires.